Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe indo mal E levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre meu bem Não chore, 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 meu bem